Tá começando nosso Vida e Saúde mais uma vez. Doutor César, tudo bem? Tudo bom, Teru, graças a Deus. Sem medo. Sem medo! Olha só, ele já começa o programa dando aqui spoiler do que você vai acompanhar. Hoje vamos falar sobre fobias e medo. Você consegue identificar essas duas coisas? Consegue definir separadamente? E o doutor César vai aqui responder as interações e dinâmicas de hoje aqui no Vida e Saúde falando sobre esse assunto. E já aproveito para convidar você para participar. Vai pensando aí no que é que te deixa mais atemorizado, o que é que te dá medo ou o que é que te deixa com fobia. Daqui a pouquinho você tem a oportunidade de participar com a gente. Agora eu trago uma reflexão, aliás um texto lindo da Bíblia que está aqui na meditação da mulher deste ano, em tua presença. Hoje, quarta-feira, 5 de abril, olha que lindo, o verso de Gálatas 5.1 diz o seguinte, Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não se engane, você que tem ouvido dizer que a religião ou que a prática da espiritualidade deixa a pessoa aprisionada, na verdade é ao contrário. Cristo veio para que a gente tivesse liberdade, para que a gente entendesse, na verdade, o que significa liberdade real. Convido você para buscar mais desse assunto na Bíblia, para continuar com a programação da Novo Tempo, para que isso seja real na sua vida, faça sentido aí para você. Vida e São está só começando. Fica com a gente que o programa de hoje promete. Até já! Vem para cá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Dr. César Vasconcelos, ele que é médico, psiquiatra, vai nos acompanhar neste programa hoje, falando sobre fobias e medo. E, Dr. César, é muito bom quando a gente tem a participação da galera de casa, né? Muito importante. Olha, vocês mandando suas perguntas, a gente interage, a gente tenta ajudar cada um de vocês, com algumas respostas que dá tempo de a gente passar para vocês, então participe, tá? Participe agora. Vou contar para você qual é a pergunta do dia e você pode responder acionando o nosso WhatsApp através do QR Code aqui, ou então digitando o nosso contato. Mas a pergunta é, você tem medo ou fobia de alguma coisa? Me conta do quê? E me conta também como é que você lida com isso. Me conta se você percebeu há muito tempo ou não. Dá para contar rapidinho o seu caso aqui. E como é que isso te deixa diante desse medo, desse objeto do medo? Você lida? De que maneira? Você lida bem? Ou você fica paralisado? Conta tudo para a gente. Nosso WhatsApp é 12982-66004. Doutor César, acho que a gente vai poder aproveitar essa participação do nosso público aqui. Mas eu queria ver a galera de casa. A gente foi para as ruas para dar uma olhada sobre o que as pessoas dizem sobre fobias, sobre as fobias que elas pensam ter ou têm. Tem gente que tem medo do escuro, outros têm medo de aranha e há quem tenha medo da morte. Enfim, em algum momento da vida vamos nos deparar com uma situação de temor. Mas o que será que causa medo nas pessoas? E como elas lidam com isso? Fui até o shopping de São José dos Campos descobrir essas respostas. Acompanhe. Do que você tem medo? De perder meu cachorro, perder minha mãe e perder meus amigos. Ah, eu não gosto muito de aranha. Eu acho que eu tenho medo de morrer. Da morte. É, eu acho que dá morte. Ter medo é algo que gera desconforto. E quando a situação surge, cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Uns correm, outros enfrentam e tem aqueles que paralisam. Se for bicho, acho que eu corro. É, acho que de bicho, correr. Acho que é a primeira coisa que a gente pensa, né? De tentar fugir, escapar ali. Paralisar, não. Eu tenho medo, tenho pavor, mas eu vou e prefiro matar de uma vez. Não sei explicar direito. É meio que tentar consertar coisas que eu não sei nem se vão acontecer para não chegar nesse ponto. Me paralisa, me sinto muito mal, tipo, muito mesmo. Às vezes, até a crise de ansiedade, quando eu penso muito nessas coisas, eu fico mal. Aí eu tento evitar não pensar nessas coisas. Tá aí a resposta da galera com relação aos medos. Uns bem intensos, outros um pouco menos. A gente teve aqui algumas respostas, mas, doutor César, a equipe preparou aqui algumas outras possibilidades. Medo de altura, medo de buraquinhos ou de orifícios, eu não sei como é que chama isso. A gente tem tripofobia. Esse verdinho aí, eu vou mostrar o verdinho. Ó, estamos chegando. Aracnofobia, o medo de aranhas, medo do escuro, medo de lugares fechados, medo de avião, medo de... É tanta coisa, doutor César? Tem muito tipo de medo, é. Olha aí, a tropofobia. Muita coisa, é. Agora, o que é que pode ser considerado medo? Medo, acho que até protege a gente um pouco na vida, não é? É, medo é diferente de fobia. Medo, ele tem que ver com o instinto de sobrevivência. Medo é normal, porque se as pessoas que não têm medo e que arriscam muito, elas correm realmente um risco de se ferir, se machucar, até de morrer, né? Então, o medo normal é aquele que nos protege daquilo que pode ser uma ameaça à nossa vida ou à nossa segurança emocional. Tem o medo em relação à questão mais subjetiva, mais pessoal, né? Medo de falar, de se expor em público, de colocar suas ideias. Mas... Mas no sentido de uma insegurança, da minha opinião. É, de insegurança. Quer dizer, mas o medo, na realidade, quando a gente usa a palavra medo em medicina, a gente está dizendo que é uma emoção que está conectada com o instinto de sobrevivência. Ponto. Isso é medo, né? Então, a gente tem que ter o medo. O medo é saudável, né? Quando ele nos protege de riscos que podem nos ferir. Muito bem, bem estabelecido. E agora a gente vai para a nossa cadernetinha aqui, olha, porque a gente vai agora comparar o medo com a fobia. Então, ó, primeiro, doutor César, já começou essa explicação aí, definindo o medo, né? É um substantivo masculino. Na psicologia, é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, ou seja, você percebe que algo difícil vai acontecer. Ao contrário, suscita essa consciência, né? Por exemplo, a gente se sente ameaçado, um perigo iminente. Então, ele causa temor, ansiedade irracional ou fundamentada, né? E receio. Por exemplo, tem gente que tem medo de tomar injeção, mas toma. Uhum. Né? Como o doutor César falou, é um instinto natural até para proteger a gente, né? De sobrevivência, né? Então, quando fala, por exemplo, estado afetivo, o que é estado afetivo? É a sensação da emoção, é a emoção que está ali consciente na pessoa. É aquilo que ela percebe como sentimento naquele momento que ela está vivendo um perigo, né? Então, medo é isso. Medo é normal, é natural, tem a ver com a defesa da gente não se expor em situações que podem ser perigosas, né? Tá. Agora, por outro lado, a fobia, vamos virar a página aqui, olha. É um substantivo feminino, né? Já caracterizado como uma psicopatologia. Você pode perceber que tem uma doença envolvida, a falta de tolerância, aversão, ou também o estado de angústia, impossível de ser dominada, e que se traduz por violenta reação de evitamento e que sobrevém de modo relativamente persistente. Caracterizando aí até aquelas crises, né? Uma crise pode caracterizar uma crise, né? Medo exagerado, como por exemplo, medo de altura. E aí sim, a fobia é desproporcional, ela é irracional e ela é imobilizante. Agora, pra pessoa que tem a fobia, isso aqui parece que é tudo mentira, porque a aranha realmente é uma ameaça fatal ali pra ela. É, dependendo do tipo de aranha, a aranha pode ser venenosa, é verdade, né? Mas a diferença entre fobia e medo é que fobia, ela é, além do medo exagerado, quer dizer, em muitos casos de fobia, é irracional. Eu já atendi pessoas que tinham medo de passarinho, quer dizer, um bichinho inofensivo, né? Então, a resposta emocional que aquele psiquismo, aquela mente produz, naquela pessoa que tem aquele tipo de fobia, não faz sentido. Ela não tem uma explicação lógica pra aquilo ali. Por que não tem explicação lógica? Porque a fobia, é importante o pessoal de casa entender, a fobia é o deslocamento da ansiedade para um ponto em que a pessoa ainda tem um controle. Ou seja, quando a gente olha no CID, Código Internacional das Doenças, versão 10 agora, ou americana DSM-5, fobia, ela está classificada dentro de um tópico chamado transtorno de ansiedade. Quando a pessoa tem ansiedade exagerada, ela pode ter várias maneiras de manifestar essa ansiedade exagerada. Então, vai ter crise de pânico, ansiedade generalizada, como o nome diz, ela vai ter transtorno obsessivo-compulsivo, que até sai um pouquinho dessa classificação, mas tem a ver com ansiedade, ela vai ter estresse pós-traumático e ela vai ter fobia. Então, a fobia... Necessariamente ela vai ter todos ou ela pode apresentar só um e não o outro? Existe a fobia simples, né? A pessoa vai ter fobia de um objeto em geral, um ou dois, enfim, ou situações, né? Tem a fobia que é chamada fobia social, ou ansiedade, ou transtorno de ansiedade social, que é outro tipo de problema, né? Que a pessoa tem muito medo de ela ser objeto de avaliação e julgamento dos outros, né? Então, a pessoa tem esse medo de como é que estão me avaliando, o que estão pensando de mim. Na exposição. É, fica exageradamente ligada com isso. Então, é importante entender que a fobia, ela é... Como eu disse, a pessoa tem alguns conflitos que ela viveu ao longo da vida dela, desde infância, adolescência, vida adulta, e ela não conseguiu manejar, administrar esses conflitos, né? Essa angústia, essa... Enfim, e ela então joga, a mente joga isso lá para o inconsciente, né? Que é essa parte virtual da mente, onde a gente não consegue acessar a hora que a gente quer, a hora que a gente pode, né? Então, esses conflitos, as reações, esses conflitos são jogados para baixo do tapete da consciência e aí a pessoa... Mas como aqueles conflitos não foram bem resolvidos, a pessoa vai ter uma ansiedade exagerada. E essa ansiedade exagerada, em algumas pessoas, aparece na fobia. Então, a fobia é interessante porque é um mecanismo de defesa, né? Que a pessoa usa para os seus conflitos que não foram resolvidos, só que ela ainda consegue ter algum controle. Por exemplo, eu tive um cliente... Aí ela usa esse objeto do medo exagerado para meio que controlar. É, para controlar, porque... E é engraçado como tudo isso é feito de maneira inconsciente, né? Inconsciente, claro. A pessoa não pensa assim, Bom, a partir de amanhã, três e meia da tarde, vou passar a ter medo de aranha. Não é assim, né? É uma coisa que se estrutura inconscientemente. Mas é importante o pessoal entender de que, por detrás de uma fobia, existem conflitos que a pessoa ainda não conseguiu resolver. E a gente vai falar depois sobre isso, como é que resolve, né? Vamos destrinchar um pouquinho mais por que essas fobias ocorrem? O doutor César já começou a contextualizar, doutora. A gente tem aqui agora alguns tópicos aqui que eu quero trazer, porque se a pessoa está apresentando fobia, é porque tem alguma coisinha abaixo da superfície ali que precisa ser explorada. Sempre. Por exemplo, um histórico familiar. É, tem até uma frase, viu, Tereu, que dizia assim, os medos dos pais se tornam os medos dos filhos. Então, você tem um pai ou uma mãe que tem uma fobia, tem uma insegurança importante. Isso passa não só com uma tendência genética, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas passa principalmente pela cópia. As crianças copiam dos pais as coisas boas e as coisas ruins, né? Eles são perceptivos. E a fobia, a gente tem histórico familiar, o vovô tinha, o avó tinha, o tio tinha, né? A fobia, aí acaba que tendo, aparece naquela outra geração ali na frente. Tá. Bom, pode ser também por conta de traumas vividos. E um trauma vivido por mim e pelo senhor, o mesmo trauma, vai ter desdobamentos diferentes. É, os mesmos traumas produzem respostas emocionais diferentes de pessoas diferentes. Então, você pode ter, por exemplo, uma casa que tem dois ou mais filhos e que houve um divórcio, por exemplo. Então, uma criança vai reagir de uma forma ou de outra, né? Então, muitas vezes o trauma para uma criança é tão sofrido que para ela, que talvez não tenha recursos emocionais mais resilientes ou mais fortes, ela vai ter uma fobia, né? E é importante até, de passagem aqui, falar que criança tem, a criança pode sofrer daquela fobia que é a ansiedade e separação, né? Ou chamava-se fobia escolar. Na realidade, todas as crianças, até dois, três anos de idade, por aí, é normal ter medo, né? Eles se afastar do pai, ficar sem o pai e sem a mãe. Mas se passa de três anos, quatro anos, ela continua, então é uma ansiedade e separação, que é um tipo de fobia, uma insegurança, né? Então, os traumas, eles podem produzir em algumas pessoas uma resposta de fobia. Tá, agora a gente tem falado muito sobre gatilhos aqui, doutor César, principalmente nesse programa que a gente tem feito juntos aqui, as quartas, e para, no caso de fobias, as combinações de gatilhos e problemas emocionais podem gerar as fobias. É, vamos supor que uma criança viveu num ambiente familiar muito disfuncional. O que é um ambiente disfuncional? Um ambiente complicado, né? Briga, tapa, enfim, às vezes é alcoolismo e tal. E essa criança, então, vamos supor que ela teve uma mãe muito autoritária, muito grosseira, muito rude, né? E ela sofria muito nessa relação com essa mãe. 20 anos depois, 30 anos depois, essa criança vai se casar com uma mulher que também tem esse perfil, ou vai trabalhar numa empresa que tem um chefe que é também grosseiro, rude. Então, aquela ferida que existia lá dentro dessa criança por ter convido com uma mãe difícil, essa ferida é cutucada, a casquinha vai sangrar, tira a casquinha e sangra de novo, porque está lidando hoje, 20, 30 anos depois, com uma situação que mexe naquilo que foi a origem da sua dor emocional, né? Então, é o que chamo de fator gatilho. Fator gatilho é aquilo que acontece na sua vida hoje e que mexe na ferida de ontem. E aí gera uma resposta emocional. Vai despertar um gigante adormecido aí. E o doutor César falou aqui agora há pouco sobre a questão genética, doutor César. Então, além do que eu experimento no meu ambiente de crescimento, a questão genética também pode favorecer a fobia? É, a gente tem até uma frase famosa que diz assim, que genética não é condenação, genética é propensão. Então, quer dizer, se você teve um pai ou uma mãe com muita fobia, ou avô ou avó, ou tio ou tia, mais próximo assim, né? Não quer dizer que você vai ter uma fobia, você vai ter a possibilidade de ter a fobia. Vai depender da sua própria estrutura emocional, vai depender da sua resiliência, da capacidade, porque tem algumas crianças que são mais resistentes do que outras, né? No mesmo pai, mesma mãe, mesma comida, mesma escola, mesma religião. Então, a genética, ela não é que vai determinar a fobia ou outra doença, nesse caso aí emocional, mas vai facilitar. Tudo bem. Agora, você aí de casa deve estar se perguntando, como é que eu consigo definir se o que eu sinto é fobia ou é medo? Porque uma pessoa pode ter um medo exagerado de algo, um medo que realmente incomoda, e aí ela está se perguntando se isso já não seria uma fobia, Dr. César. Tem uma interação sobre isso aqui na tela do Vida e Saúde, vamos ver quem é que está com a gente. A gente é a Reni. Ela disse o seguinte, há alguns meses desenvolvi um medo extremo das pessoas. É como se algo ruim fosse acontecer a qualquer momento. Isso me limita, causa ansiedade ao sair, e se cismo com alguém é pior ainda. Eu preciso me libertar disso. Obrigada, Remy. É, você vê, Netero, obrigado, Reni, pela sua participação. Você vê que você está dizendo, você marcou um tempo aí, né? De um tempo para cá, e eu comecei a sentir isso. Então, o que aconteceu desse tempo para lá, né? O que aconteceu? Foi um trauma, foi uma frustração, foi uma decepção, foi uma perda muito grande de amizade ou de vida conjugal. Então, você tem que pensar nisso, né? O que é que, a partir do que você passou a ter essa situação aí, e aí você possivelmente vai entender que talvez você esteja exagerando com esse medo, né? Porque mesmo que você tenha sido frustrada por alguém, não precisa se frustrar com todas as pessoas, né? Pensa um pouquinho nisso aí. Olha o começo aí, Reni. Tem mais uma interação que tem a ver com esse tempo. Olha, a Fátima está dizendo, depois da pandemia, eu fiquei com muito medo de tocar em algo que não tenho certeza de que está limpo. Caso não consiga lavar, pego um papel. Pego com um papel, melhor dizendo. Também tenho medo de perder pessoas da família, especialmente minha mãe, marido e filhos. É, a pandemia gerou um monte de reações, né? Tanto que tem estudos feitos sobre saúde mental no pós-pandemia, e um dos diagnósticos mais frequentes é o estresse pós-traumático, né? A reação do estresse pós-traumático, que atingiu os próprios profissionais de saúde, né? Ter o que viviam aquelas situações ali de risco de contaminação, esgotamento, dobrando plantão e tudo isso, né? Olha, você, claro, tem que agir, a pandemia acabou, mas pelo menos o cara ainda está por aí, né? O vírus já está por aí, né? Você tem que ter cuidado. Mas cuidado para você não ter um cuidado exagerado, né? Lembra para si mesmo que você vai se proteger, mas se você percebe que está exagerando nisso, é o medo mais do que a realidade. Então, vamos trabalhar com esse medo aí, respira fundo, né? Conta até 22, não, eu já fiz o melhor que eu pude. E tem algo que ela pode pensar para ajudar a trazer essa realidade mais assim, para sobressair o medo? É, você vai pensar isso, né? Se você tem um ambiente limpo, se você fez a sua higiene pessoal, se você tem álcool gel, então, diga para si mesmo isso. Eu já fiz aqueles protocolos, eu já fiz todas aquelas práticas, né? Que me protegem de uma possível contaminação. Então, pronto, agora está na mão de Deus. Então, você dizendo isso para si mesmo, aí lembrando isso, você pode acalmar. A mente tem poder. Ó, eu quero saber de você e de casa, assim como a Fátima, a Reni, mandaram aqui perguntas, questionamentos, né? Você também pode me contar se você tem medo de fobia, ou medo ou fobia de algo. É barata? É altura? É avião? Você tem medo de, sei lá, de cobra? Conta para a gente como é que você lida com isso, usando o QR Code aqui na sua tela, ou então, digitando o nosso contato, que está sempre aparecendo aqui na tela. Inclusive, vou fazer o seguinte, vamos dar um intervalo aqui agora para você mandar essa sua interação e a gente traz para o Dr. César responder. Se quiser digitar aí, ó, é 12-9-8-2-6-6-0-0-4, tá bom? Dr. César, a gente no próximo bloco vai tratar aqui sobre como é que a gente lida com essa fobia, como é que a gente trata, como é que a gente cuida. E vamos trazer aqui surpresas, participação de vocês vai ser necessária. A gente volta já já aqui com mais Vida e Saúde para você. A gente volta já aqui com mais Vida e Saúde.